ORAÇÕES PODEROSAS CONTRA O MAL No vídeo de hoje, vamos compartilhar orações que têm resistido ao passar dos anos e que se transformaram em escudos contra as adversidades, com o objetivo de afastar as trevas e encher sua vida de positividade e paz. Vamos juntos fazer estas orações de fé e esperança. Vamos, unidos pela fé, enfrentar o mal com a força da oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus soberano, todo-poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizestes e que tudo podeis transformar, segundo a vossa vontade, Senhor nosso Deus, livrai-nos do mal. Vós que sois o médico e o remédio das nossas almas, livrai-nos do mal. Vós que sois a salvação daqueles que a vós recorrem, livrai-nos do mal. Nós vos pedimos e suplicamos que afasteis toda influência maligna. Senhor, fortalecei-nos e enchei-nos de vosso Santo Espírito, livrando-nos do mal. Afastai as forças do mal, para que possamos nos dedicar à prática do bem. Afastai de nossos lares e nossa vida todos os males. Livrai-nos, Senhor, da bruxaria, magia, superstição, feitiços e maldições. Afastai-nos, Senhor, de todo o mal, como a ganância, o egoísmo, inveja, o ódio, a calúnia, a falência, a mentira e a traição. Afastai a doença física, psíquica, moral e espiritual. Senhor, livrai-nos de todos os males. Deus Todo-Poderoso, como Jesus nos ensinou, nós pedimos. Senhor Jesus Cristo, em vosso amor e com o poder do vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento através dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do vosso sangue, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, debaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos movemos. Como o poder do vosso sangue, rompemos toda a interferência e ação do maligno. Pedimos-vos, Senhor, que envieis aos nossos lares e locais de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a vossa corte de santos anjos. Como o poder do vosso sangue, lacramos nossa casa, todos os que habitam nela, as pessoas que o Senhor a ela enviar, assim como todos os alimentos e os bens que generosamente concedeis para o nosso sustento. Como o poder do vosso sangue, lacramos terra, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos e, na fé, colocamos o círculo de vosso sangue ao redor de toda a nossa família. Como o poder do vosso sangue, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia e as pessoas, empresas e instituições com as quais vamos tratar. Como o poder do vosso sangue, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossas famílias, os veículos, as estradas, os ares, as ruas e qualquer outro meio de transporte que haveremos de utilizar. Com o vosso preciosíssimo sangue, lacramos os atos, as mentes e os corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, por vosso preciosíssimo sangue, pelo qual fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Senhor Jesus, eu quero me prostrar diante da maior prova do teu amor por mim, a tua cruz redentora. Reconheço todo o meu pecado que pesou sobre teu corpo, fazendo com que teu sangue jorrasse para o perdão desses mesmos pecados. Eu agora os apresento a ti. Arrependo-me deles. Ó Jesus, eu te peço, perdoa-me por todo o mal instalado no meu coração. Toda raiz de ódio, inveja, gula, julgamento, maledicência, mentira, egoísmo, orgulho, vaidade, vícios e desregramentos, preguiça, avareza, sensualidade, soberba e impaciência. Eu me arrependo também de toda a infidelidade a ti, das vezes em que busquei a solução para os meus problemas em lugares onde não te professavam como o único Deus, Senhor e Salvador. Senhor, eu reconheço toda a minha fraqueza e te peço agora, dá-me a força do teu espírito para que eu não volte mais a pecar. Senhor, liberta-me espiritualmente de todos os laços que me prendem do mal para que eu caminhe em santidade e possa contemplar um dia a tua face. Jesus, tem piedade de mim. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado pelo teu infinito amor. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O pão nosso de cada dia. Legenda Adriana Zanotto